Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, pessoal, o nosso extra, né? Tô aqui com o Sam. Fala galera, beleza? Corrida estilo Sam, mano. Tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? E com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, corrida de boa, não é troll, pode confiar. 13km, bora lá. Bora. Então bora lá galera, é uma corrida criada pelo Wesley Lima, distância de 13km, carro super. Bora lá, vamos ver. Aí, será que tem Zê? Zê, torno, tô muito feliz, tô satisfeito. Fiz, tá muito bonito. GAY! GAY! Eu vou com uma cor muito bonita aqui. Eu também, mano. Agora eu tô perdido, tem dois texudos aqui. Ih, mano. Eu tô um vesgo de língua de fora. Fiz a... Cadê? Fiz a... Cagou, né? Fred Mercury. Fiz a celebração ali, fiquei careca. Fred Mercury pintado, cara. Ah não, voltou a minha masca. Voltou a masca. Vamos lá, velho. Corrida estilo bicha, vamos lá. Ah, um carro igual o meu ali, velho. Puta, o cara pegou a cor igual a minha, que arrombado. Que cor de pitola sua, mano, nossa. O que vocês têm com o zentorno, mano? É, zentorno, cara. Vocês gostam do zentorno? Estão satisfeitos, pra sempre, cara. Pra sempre. Forever. Fica aí com o sabonetão aí, mano. Por que o sabonetão, mano? Ó, peguei a inspiração, mas não empurra, né, velho? Isso aqui é Bugatti, mano. Isso aqui é Bugatti. Vai. Isso aqui é Lamborghini. Ó, escota, escota aí dos lados, escota. Muito mais moral. Escota, é? Ó, 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 ó. Nossa, bonzão querendo me rondar aí. Aí, ó. Me rodei sozinho, cara. É, pare de me rondar, velho. Oh, foi mal. Sai, seu filhadão. Nossa, alguém se fodeu ali. Ah, não. Achei que... Nossa Senhora. Puta, cara, me fodeu agora, hein? Eu quero encher o do... Ah, que isso, Mike? Freando aí, velho. Vocês tentaram me rodar, mano? Ah, estilo sai, cara. Estilo... É acidente. Olha isso. Graças ao Excelência, mano, que fez isso. Não, 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 não. Eu não fiz nada, cara, tá louco? Excelência rodando todo mundo aí, velho. O carro azul é do Alan, seu louco. É, né? Vocês são iguais, esses gêmeos aí. É? Esses gêmeos. Vocês são escolta aí, ó. Gêmeos de mesa, é? Tira essas escoltas, né? Olha, Mike, que eu não quero bater em ninguém, não, velho. Ah, foda puta. Foda puta também. Ai, que mal no meu cu. Ah, vamos pegar o pretinho ali, mano. Vamos caçar o pretinho, que eu gostei já é. Ah, eu não baixei você quando estava chegando. Quer bater em mim agora, ó? Aff, mano, estilo Sunset, ó. E aí, que corrida podre, meu? Que corrida boa, mano. Muito boa essa corrida. Essa corrida muito boa, né, Mike? Muito boa. Muito boa. Fica lá na árvore aí, cara. É, mano. Fica aí escoltando os outros, né? É, mano. Parece um koala, mano. Koala? Koala? Koala, mano. Koala, mano. Kuduala, né? Kuduala. Kuduala. Foi mal, sabonete. Uh, caralho. Sabonete fica limpinho, mano. Tá vendo? Você viu? Eu capotei aqui, mano. Tô tudo lascado. É, tá vendo? Quem não sabe direito de Zentorno. Pobre, quando pegar o carro bom, fica show, né? Nossa. Nossa. Nossa, velho. Ah, amanhã o bicho vai pegar. Eu vou dar um Z. Amanhã? Um Z. É. Vai comprar um Z. Vou usar os cheats que eu usei, cara. Ele vai usar os cheats que eu usei. Ah, Z. É, eu vou usar os cheats da vida real, mano. Mano, quem que tá atrás? Eu, Alon. Tô inútil, velho. Capotei. O carro ficou de cabeça pra baixo. É a escolta número 2, mano. É, tá bom, velho. É, é triste, mas é... O escolta aqui não faz nada, tu viu, Mike? Tu viu, mano? Roda todo mundo aí, caramba. Ô, Mike, tô com medo que vocês venham por cima aí, cara. Não, não. É por baixo. É só ver a flechinha. Aí é por cima, não é por baixo. Nossa, são todos uns bichos, né? É, mano. É por isso que é estilo bicha. Vamos por cima, vamos por baixo. É, mano. Pega aqui, eu pego no teu, você pega no meu, hein? Olha essa corrida, Mike. Olha a verdade, cara. Boa, hein? Alta velocidade, mano. Foi mal. Investido aí. É, investido, hein? Você tá dando umas investidinhas assim, medelé. Foi mal, hein? Foi mal, hein? Tipo, quem não quer nada. Tô, Mike. Ah, tá vendo? Pega aí, silêncio. Tô indo, tô indo, velho. Tô vendo as duas pitolas na frente ali. Eu tô vendo uma luz no fim do túnel aqui ainda, velho. Corre, Mike. Fim do túnel? Olha tá full, mano. Que túnel, tá louco? Que túnel, velho. Corre, sim, cara. Ah, viu? E aí, Mike. Você é o mais rápido, será? É um pouquinho, velho. De final, né? De velocidade. Ai, que duas bichas, cara. Ai, tamo juntinho. Ai, você é mais rápido, não é? É, é que nós tamo lá da lado aqui, mano. Eles tão namorando ali na frente, mano. Deixa eles. Porra. É, olha os dois lá. Velocidade de mar. Arrumpados lá atrás, cara. Os viadinhos. É. Ó, tá. Tão com inveja, mano. É, cara. Ah, é? Ah, é? Beijem, é isso, os arrumpados e tolas. Vamos dar um beijo aí, Mike. Então, vamos ver quem vai ficar por último. Um abraço. Quem ri por último, ri melhor. É. 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 Vai na frente, Sam. Que arrombado, cara. Vai, vai. Pega um impulso aí, cara. Pega a inspiração aqui do Sam. Vai. Vai lá, mano. Vamos pegar. Chega chegando aí, Silêncio. Chega em rapano, cara. Vai, vai, vai. Que tá chegando aí, que tá chegando aí. Ui. Cara, dá um medo de chegar perto desses arrombados, cara. Olha, velho. Tá suando a mão aqui. Um azulzinho chegou ali, hein. Tô vendo. Os dois azulzinhos, cara. Uh. Olha o Alan, cara. Não tão nem respirando, velho. Ah, vai tomar no teu cu, Sam. Não fui eu não, cara. Você que jogou o carro em cima de mim, velho. Você que jogou o carro ou eu sou arrombado? Cara, não fiz nada. Você que jogou o carro em cima de mim, velho. Ô, Mike. Hum? Agora eu e você tamo namorando. É, tá beijinho agora aí, vocês arrombados. É, mano. É excelência. Tá satisfeito aí com os arrombados? Tô, cara. Veio, cuidado, velho. Vamos pegar a inspiração aí. Tô pegando a inspiração do Alan aqui, velho. Passa logo, arrombado. Meu Deus, cara. Tô correndo demais, velho. Vai, 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 vai. Não fica com medo, não. Vai. Mano, fica com medo, mano. Fica com medo. Eu tô te imitando, cara. Esquenta não. Nossa senhora. Ah, acabou. Vai tomando o Mike. Estilo Sam, mano. Estilo Sam. Como que? Acabou, cara? Acabou, velho. Eu não peguei o checkpoint aí. Fiquei brincando. Fiquei brincando com excelência, cara. É que era o checkpoint muito perto. Check-in-point, mano. Check-in-point, velho. Quem ri por último, ri melhor, mano. Eu ri, cara. O que é isso? Eu ri, cara. Tô rindo, mano. Ficou em último. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Nossa, o Sam terminou agora. 6h17. Ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like favorito. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Sam? Aí sim. Essa aí é corrida, cara. Essa aqui foi feita em computador. Vem com o cara, cara, que pensou, não tava cagando. O Wesley é um cara que tem dó da gente, tá ligado? Eu conheço o cara. Valeu, Wesley. Valeu mesmo, cara. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou!